Abra comigo sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, verso 14. O texto diz, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Que testemunho lindo. Os anciãos do projeto Adoradores iam edificando e prosperando. A gente vai logo para a brincadeira e não tem jeito, mas não... A palavra do senhor não está dizendo de anciãos, de gente velha. O senhor está dizendo dos que são as colunas, os sábios, os que governam, os que lideram. E não é por acaso que isso demanda um pouco mais de idade, de experiência, de amadurecimento. Mas não é só o fato de ser idoso. Ancião não é o idoso. Ancião é aquele que realmente tem frutos no decorrer do tempo de amadurecimento, de governo. Os anciãos dos judeus. Os anciãos da minha casa. Os anciãos da sua família. Os líderes lá de casa. Iam edificando e prosperando. A palavra amém é um selo que a gente usa como um selo de cartório, como uma assinatura registrada em cartório. Guarde isso, irmão. Pelo amor de Deus. Eu vou envelhecer e vou continuar dizendo isso a você aqui, olha. Quando você tiver a oportunidade, abra essa boca e fala amém. Amém. E não é o papagaio repetindo, porque vai falar, porque o pastor vai reclamar. Vai falar amém. Não. É como resultado de um pensamento. Eu ouvi. Ao ouvir, eu estava prestando atenção. Ao prestar atenção, eu entendi. Ao entender, eu concordei. Ao concordar, eu ativei algo que é espiritual que é. Eu vou usar a minha voz. Eu vou assinar esse negócio. Eu vou falar amém. Na minha casa, os anciãos, os líderes vão edificar e prosperar. Amém. Você entendeu que eu não estou atrás do amém? Eu não estou atrás da coisa bonita de todo mundo. Amém. Não é isso. Eu estou atrás de que você não perca isso aqui. E, claro, que eu não fique aqui me gastando sem ter fruto. Que você entenda, que você acione, que você declare amém. É isso mesmo. Vai ser assim na minha casa. Vai ser assim na minha vida. Agora, o texto continua. Qual o texto? Esdras 6, 14. O texto continua. Em virtude. Em virtude do que profetizaram os profetas. Presta atenção. Não é simplesmente os anciãos, os líderes lá de casa. Nós, lá em casa, vamos edificar e prosperar. Vamos edificar e prosperar em virtude. Porque a Bíblia é assim. Deus é assim. O reino de Cristo é assim. Não tem nada que é místico. Pai é que, às vezes, fala assim. Não pode. Mas por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Não, não. Por que não pode? Por que é assim? Por que desse jeito? É mais fácil eu entender a fórmula do que decorar a fórmula. E Deus nunca quer que eu e você decoremos as coisas, mas que nós tenhamos raciocínio. Enquanto esse século, o mundo pós-moderno, o anticristo, a internet, ela fala assim. Não pense. Eu penso por você. E nós vamos vendo uma geração que vai se acomodando, outros que vão crescendo sem aprender a pensar. O Senhor, o tempo todo, quer que eu e você pensemos, usemos. Em virtude. Por que o Senhor está trazendo a palavra em virtude? Porque Ele quer que eu e você compreendamos, entendamos as coisas, usemos o raciocínio. Agora eu entendi. Então, se eu entendi a fórmula, eu posso aplicá-la em qualquer circunstância. Se eu só decorei, é uma dificuldade lembrar dela depois da prova, lembrar dela mês que vem. É difícil, porque você só decorou. Não, Senhor. Eu quero entender por que eles edificavam e eles prosperavam. Eles edificavam e prosperavam em virtude de algo que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? Leia aí no texto. O que é que acontecia em virtude do que profetizaram? Sem dúvida, é importante a gente saber o que é que era profetizado. Mas já é um passo inicial que a gente não tem como saltá-lo. A gente descobrir, a gente entender, discernir que eles prosperavam. Eles edificavam e prosperavam porque havia palavra profética. Não precisamos de mais nada. Precisamos de mais nada aqui hoje. Mais nada. Só isso aqui. A Bíblia está nos dizendo que aquele povo edificava e prosperava debaixo de palavra profética. Então, a Bíblia está dizendo que não é só uma conclusão agora, nesse momento, nesse versículo. É uma conclusão que envolve toda a Bíblia, incluindo Deus, que tudo que é construído, edificado e prospera, tem um motivo, uma razão, uma ação que antecede e essa ação é palavra profética. Na sua vida, se você quiser edificar mesmo e prosperar, precisa de uma palavra profética. Alguém pode levar isso para o misticismo, ou para a religiosidade, ou para o estilo cultural de alguma denominação e dizer, então, tem que alguém profetizar. Tem profeta aqui, tem alguém que profetizar. Eis que te digo. A Bíblia não está falando desse estereótipo que nós inventamos de um profeta que, o cara é todo cheio de trejeitos. Não, a Bíblia está falando de uma ação do reino de Deus chamada ação profética. E para a gente ir entendendo a ação profética, nada melhor do que a gente ir na origem. E disse Deus, haja luz. E o quê? Ele edificou e o que ele edificou, prosperou. Mas o que ele fez primeiro? Haja luz. Haja luz. E o texto está dizendo que os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, faziam isso. Faziam o quê? Vai prosperar. E sabe o que é que acontecia aqui realmente? Eu falei assim, rapaz, eu não estou se... Estou dando conta, não, está muito difícil. Olha, nós gastamos o dia inteiro. E olha, olha o tantinho que nós conseguimos fazer. É muita coisa que tem que fazer para reconstruir essa cidade aqui. Olha, eu acho que não vai dar. Não, sinceramente, eu já não estou aguentando mais. E eles vinham e falaram assim, não. O senhor nos trouxe aqui, o senhor nos fez chegar até esse lugar, o senhor deu uma palavra, o senhor prometeu. Vai, não. Fica firme. Eu vou com você. Vamos juntos. Deus vai nos abençoar. Vai acontecer. Nós vamos edificar. Alguém estava o tempo todo profetizado. Quando nossos filhos estão crescendo, a primeira coisa que o maligno, assim como naquele contexto de Esdras, a primeira coisa que o maligno faz com nossos filhos é você não serve, você não presta, você não dá conta, isso não é para você, sai para lá, menino. E às vezes até os pais são usados para... Mas no colégio, os colegas, o bullying, na sociedade, na competição entre os colegas, entre os amigos, o que o inimigo vai fazendo é pondo o sujeito lá para baixo e sai daqui, você não. Dificilmente você vai encontrar, até mesmo no ambiente do trabalho, profissional, alguém falou assim, não, vem cá, vai dar certo, você vai conseguir. O que vai acontecer é que na reunião, ou no horário do almoço, ou na reunião da empresa, falou assim, fulano não serve, fulano não presta, tira daqui, sai daqui, não entendo, não, 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 não. O tempo todo é uma pressão. Dificilmente nesse mundo você vai encontrar uma circunstância que tem alguém profetizando. Mas quando lá na infância, lá na criança, lá com a família, ele falou assim, não, filho, venha cá, o pai vai te ajudar. Não, filho, você consegue, pega aqui comigo, olha aqui, faz isso aqui comigo, viu que deu certo, filho, viu que... Filho, viu como você foi bem, filho, viu... Olha a palavra profética que vai levantando uma criança. Por isso, o texto diz, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude de alguém estar sempre ali, alguém mais maduro, alguém que estava monitorando, cuidando, zelando, falou assim, não, não, nós vamos vencer. Não, amanhã eu vou te ajudar. Não, você vai ter condição. Nós, nós vamos... Alguém estava zelando por uma palavra profética. Pode a situação estar do jeito que estiver. Pode ser a coisa mais terrível do mundo. Eu e você podemos decidir por liberar palavra profética. O que a nossa carne faz, primeiro assim, sei não, viu... Eu avisei, eu avisei. Viu, viu... O tempo todo é para baixo, é puxando, é desfazendo, é desacreditando. Às vezes a gente fala assim, é, legal... A gente saiu ali pela porta, fala assim... Isso aí não, isso aí não... Senhor, eu preciso identificar. Na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus sentimentos, nos meus projetos. Onde é que sou eu que estou sabotando tudo? Porque ao invés de liberar uma palavra profética, eu estou assim... Ah, desanimei. Para nós basta isso aqui. Você quer levar um conteúdo para o resto da semana, do ano? Senhor, eu vou começar a prestar atenção. Vamos fazer um acordo aqui entre nós de casa? Toda hora que alguém for negativo, toda hora que alguém for incrédulo, toda hora que alguém for a resistência, a dificuldade, o empecilho... Senhor, nós vamos ajudar uns aos outros. Se não, qual palavra profética nós vamos liberar? Porque não importa o quanto vai durar, o quanto vai ser difícil, o quanto vai ser custoso. Nós restaurarmos essa cidade inteira, aqui os muros. E além de termos que restaurar tudo isso aqui, os inimigos ainda estão trabalhando contra. Mas nós vamos prevalecer, nós vamos permanecer. O Senhor vai dar graça, o Senhor vai dar recurso. Eu vou ter sempre uma palavra profética para qualquer assunto da minha vida, da nossa casa. Não é uma mágica. Eu repito, eu repito, eu repito e vai dar certo. Não, não. Eu preciso, a palavra profética, ela tem fundamento. Por que que eu estou dizendo que vai dar certo? Por que que eu estou dizendo, filho, você vai dar conta? Por que que eu estou dizendo, não, filho, vem cá, eu ajudo você, eu caminho. Quais os motivos pelos quais Deus disse, haja luz? E então, houve luz. O motivo mais central que eu e você precisamos saber, de imediato, é que Cristo, em todo o seu ser e em todo o seu fazer, tem cinco ministérios. O primeiro ministério, você assiste lá no YouTube, é o ministério apostólico. Ele foi enviado para executar algo. Quando eu e você somos enviados por uma autoridade para executar algo, nós estamos debaixo de autoridade. Então, eu não posso ser independente, eu não posso caminhar pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu quero. Eu preciso ouvir quem tem autoridade ao meu redor. E se eu não tenho quem tem autoridade ao meu redor, eu estou fracassado. Eu preciso me envolver e pertencer a alguma comunidade, a algum corpo, a algum grupo em que eu tenho ao meu redor autoridades sobre mim. Pai, mãe, irmãos, inúmeras vezes, vô, vó, tios, tias. E aí isso vai se desdobrando. Professor, professora. No meu tempo tinha o disciplinário, o assessorista, o patrão, o gerente, o porteiro, o guarda. Eu estou cercado de autoridades e eu me submeto a elas. Eu preciso disso. Se esse mundo pós-moderno, se os partidos, as ideologias estão prometendo uma vida em que eu sou livre porque é o que eu quero, estão só em nome de Satanás, criando o caos para que todo mundo perca toda a condição de prosperar, porque não vai ter quem vem e libera uma palavra de autoridade. Se eu entender que os cinco ministérios de Cristo, do apostolado, eu preciso de alguém que tem autoridade e que me envia, eu já começo a alinhar algumas coisas da minha vida com Cristo. Agora, se eu entender que o segundo ministério do corpo de Cristo, o ministério de Cristo, que também é o ministério do corpo de Cristo, é o ministério profético, e se eu entender que não é o misticismo religioso de alguém que profetiza, mas a ação de liberar palavras que atuam para edificação e prosperidade, eu vou começar a pensar melhor antes de abrir minha boquinha para falar besteira. opa, eu não sei o que falar, mas eu vou para quem ao meu redor pode me ensinar, e eu vou aprender o que falar, mais do que isso, eu vou para a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor vai ter textos que vão me ajudar a proclamar uma palavra profética. Às vezes a gente vai para a discussão, e a gente até arma argumentos, e a gente nem entende por que aquela pessoa não entendeu, porque os argumentos eram muito, mas de repente a única coisa que precisa é ter uma palavra do Senhor, uma palavra profética, uma palavra que ilumina, e quando eu entro dessa forma, eu estou me alinhando com Cristo, que tem cinco ministérios, que tem um ministério profético, que nos ensina a sermos profetas de Deus, que nos ensina a vivermos como igreja, dentro dos cinco ministérios, nos ensina a viver na palavra profética, e eu preciso disso, eu preciso dos cinco ministérios de Cristo, agora eu estou entendendo por que na minha vida eu preciso. Edificaram a casa e terminaram, olha como é que fala o versículo, edificaram e terminaram, segundo o mandado de Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, Dario, Artaxésio, rei da Pérsia, terminaram, eu estou criando esse menino, ele está me dando trabalho, é um menino difícil, é uma menina complicada, mas ao invés de eu ficar brigando, e gritando, levantando minha voz, e pedindo, então eu vou xingar esse menino, ou mandar ele lá para o rosquinho do inferno, eu vou liberar palavras proféticas, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, mas eu preciso me cercar de pessoas, que são autoridade de Deus sobre mim, e que vão me ensinar o que falar, porque eu não quero falar o que eu penso, eu não quero falar o que eu acho, eu não quero falar o que a ideologia me ensinou, eu não quero falar o que eu aprendi na faculdade, eu quero falar o que está escrito na palavra do Senhor, porque isso vai ter poder de Deus, então eu vou começar a ministrar palavras proféticas, sobre a vida desse menino, ou dessa pessoa difícil, eu vou começar a ministrar palavras proféticas, sobre a vida dessa nação complicada, eu vou começar a ministrar palavras proféticas, sobre os líderes, sobre as situações, eu vou buscar do Senhor palavra proféticas, porque se Cristo atua nele mesmo, e através dele, com o ministério apostólico, ministério profético, eu também quero ser enviado, quero estar debaixo de autoridade, e eu quero ter sempre uma palavra profética. em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo, o dom, de profetizar, e não proibais, o falar em outras línguas, é uma pergunta simples, por que que tem igreja, que não acredita, no dom de línguas, por que que tem pessoas, que não acreditam, no dom de línguas, por que que, por todos esses séculos, uma ideia, uma doutrina, de que dom de línguas, e os dons espirituais, foram coisas para os apóstolos, nos tempos de Jesus, e já acabaram, é simples, por que Satanás, sabe, como aqueles inimigos, de Esdras e Neemias, sabiam, que se, ele conseguir, calar as pessoas, na palavra profética, ninguém vai edificar, ninguém vai prosperar, é simples, não tem discussão, Satanás, tem interesse, em que as pessoas, dessa terra, não acreditem, no falar em línguas, no profetizar, e aonde ele não conseguiu, plantar resistência, incredulidade, ele plantou, muita crítica, e aonde ele não conseguiu, plantar resistência, incredulidade, crítica, ele conseguiu, levar essas pessoas, para um extremo, místico, um pentecostalismo, místico, uma coisa assim, que é só da carne, é só emoção, é só mística, então, de todos os lados, qualquer pessoa, vai ter argumento, para rebater, a ideia, de línguas, e palavra profética, é muita gente, fazendo besteira, com línguas, e palavra profética, mas isso não é o suficiente, para nós crermos, que isso não é de Deus, ou que o Senhor, eliminou isso, pelo contrário, nós vamos para a palavra, e nós descobrimos, que assim, lá na origem, como Deus liberou, a palavra profética, e disse Deus, haja e ouve, e disse Deus, haja e ouve, e você pega, o antigo testamento, você vê o tempo todo, o Senhor diz a Moisés, Moisés, e o texto diz assim, e disse Deus, a Moisés, fala ao povo, fala dizendo, parece uma redundância, e disse Deus, fala, fala dizendo, e Moisés falou ao povo, não, o tempo todo, o Senhor está mostrando, como que o falar, os sons, as palavras, os símbolos, os signos, como que esse poder divino, de construir pelo som da sua voz, que foi dado ao homem, continua prevalecendo, fica tranquilo, fica tranquilo filho, pode ficar tranquilo, eu estou orando por isso, não fica tranquilo, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir uma porta, vem cá, senta aqui, vamos lá, Senhor, nós te bem dizemos, porque uma porta vai se abrir, nós não sabemos o que fazer, Senhor, nós estamos morrendo de medo, Senhor, nós estamos assim, desesperados, nós estamos sem rumo, Senhor, mas uma porta vai se abrir, olha a palavra profética, o Senhor é soberano, olha outra palavra profética, o Senhor prometeu na tua palavra, Senhor, nós pertencemos a ti, olha outra palavra profética, Senhor, eu confio no Senhor, eu vou descansar meu coração, eu repreendo o inimigo, com todos os dados, todas as setas, todo medo, todo terror, Senhor, toda depressão, toda angústia, Senhor, todo meu, eu repreendo, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor é quem governa a minha vida, olha a palavra profética, e não é assim, porque, o que é que eu tenho que falar, o que é que eu tenho que falar, cadê o livrinho, não, 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 sai daqui de dentro, porque aqui dentro tem o Espírito Santo, se tem o Espírito Santo, Cristo está em mim, se Cristo está em mim, os cinco ministérios estão em mim, se os cinco ministérios estão em mim, porque tudo que Ele tem, Ele é, então, Ele é meu Senhor, Ele é o Senhor na minha vida, eu estou nele, Ele está em mim, então, eu vou agir, no ministério apostólico, eu tenho propósito, eu fui enviado, eu sei porque que eu estou aqui, eu sei qual que é o meu propósito, eu sei porque que eu estou nessa casa, eu sei porque que eu estou nessa família, eu sei porque que eu estou nessa estrada, eu sei, Senhor, eu sei, eu sou enviado, eu sou um apóstolo do Senhor, mas também, eu tenho palavra profética, e se eu não sei o que dizer, eu vou buscar do Senhor, eu vou buscar no corpo de Cristo, eu vou buscar na Tua palavra, e eu vou ter o que dizer em qualquer situação, você está entendendo sobre os cinco ministérios de Cristo, irmão? Você está entendendo agora sobre o ministério profético? Quando Paulo diz assim, olha, procure com zelo o dom de profetizar, nós fizemos uma bagunça com o assunto profetizar, em misticismos, em coisas desvirtuadas, mas sempre foi assim, irmão, Roma, desde lá no início, já entrou querendo governar as questões cristãs, e sincretismo, então tudo era possível, então a mãe de Semira, a Semira, mãe de Nimrod, mulher de Nimrod, tudo isso é uma santa também, e ali é também uma deusa, é também, todos os deuses pagãos foram sendo misturados no sincretismo, e isso permaneceu, até na história do Brasil, quando vieram os negros da África, o sincretismo entre os deuses africanos, entre os ídolos, os orixás, os demônios, entre os santos católicos, o sincretismo sempre fez parte, desde o início, lá em Roma, imperador romano, Constantino, aquilo que foi sendo estruturado como religião, o sincretismo sempre visava que as pessoas fossem enganadas, cegadas, desvirtuadas, e então esse movimento místico o tempo todo deu brecha, deu espaço para no decorrer, no desdobramento dessas coisas, nós também inventarmos um monte de coisa esquisita relacionada com profetizar, e com falar em línguas, muito sincretismo, muito misticismo, muita feitiçaria, mas isso não é o suficiente para eu e você julgarmos fora toda a palavra, eu quero entender, o senhor diz assim, procurar e conselo o dom de profetizar, quando eu e você estudamos sobre palavra profética, nós precisamos separar de imediato que palavra profética é palavra, profetizar é o mesmo que palavrear, o que está escrito, quais os decretos, então um advogado vai diante do juiz, defendendo o seu cliente, e ele lê o texto da Constituição, porque está escrito isso, 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 o juiz honesto, quando nós encontramos os que são honestos, ele vem e ele interpreta a lei, ele interpreta a Constituição, e ele aplica a Constituição, porque é aquilo, então o que o advogado declarou ao proclamar a Constituição, a proclamar o artigo, a proclamar a lei, equivale a uma palavra profética, um conteúdo de autoridade que faz edificar e prosperar, o que foi que Deus escreveu? O que foi que Deus disse? Qual o versículo Deus disse assim? Olha, você vai até tal lugar, mas se por acaso acontecer assim, reza porque o negócio está feio. em qual momento, em qual situação da minha vida, da sua vida, de qualquer assunto que seja, tem um texto escrito dizendo assim, então se chegar nesse nível, não tem mais chance. Em qual lugar o texto sagrado, o decreto eterno, a Constituição do reino eterno de Deus disse assim, olha, em tais e tais circunstâncias, nós não sabemos o que fazer? se a coisa chegar a tal grau de problema, de dificuldade, de dissolução, ou de corrupção, então não vai ter jeito, inimigo tirando, o inimigo prevalece. Qual o texto sagrado? O senhor diz assim, larga tudo, esquece, some, vai para outro canto, xinga, desanima, grita, grita, bate, 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 qual o texto sagrado? Por outro lado, se eu for para o texto sagrado, em busca de palavra profética, eu vou encontrar uma palavra, para qualquer assunto da minha vida, em que o senhor vai dizer assim, o senhor governará, mil cairão a tua direita, dez mil a tua esquerda, tu não serás atingido, eis que estou contigo, eu vou com você, eu te guardarei, os meus anjos se acampam ao redor dos que me temem, e eu os livro do mal, quais palavras eu posso buscar no texto sagrado, e usá-las para proclamar, em todo o tempo eu e você, precisamos lembrar de palavra profética, como palavrear, palavrear o que? O que está escrito, o que está escrito aonde? Na constituição, no decreto eterno, se você quer viver Cristo, você precisa viver os cinco ministérios de Cristo, porque os cinco ministérios de Cristo, não são apenas ministérios que ele tem, mas são quem ele é, e quem ele é diz respeito a como ele age, como ele vive, o que flui dele, e se ele está em nós, vai fluir o ministério apostólico, e vai fluir o ministério profético, o ministério de levantar a minha voz, e palavrear. essa semana nós fomos sepultar o pai do Osvaldo, muitos irmãos da igreja estavam ali, e outros tantos que não puderam gostariam de estar ali, e eu fui marcado por um fato, algo específico, se eu estou, se o pastor está, geralmente, eles pedem para dar uma palavra, e o Osvaldo perguntou, o senhor pode dar uma palavra? Eu vou dar uma palavra, sim, mas foi o Osvaldo que foi lá para frente, foi o Osvaldo que reuniu todo mundo, e o Osvaldo disse, eu quero dar uma palavra aqui, e não só naquele momento, mas em outros momentos, o Osvaldo tinha algo para dizer, não só para dizer em honra ao pai, mas para dizer àquelas pessoas acerca de Deus, do reino de Deus, do propósito de Deus, dos planos do senhor, aquilo me marcou, Osvaldo, gente que anda com o senhor, tem o que palavrear, por isso, edifica e prospera, Deus sempre vai te dar algo, para você declarar, e todas as vezes, que você e eu, não sabemos o que dizer, só quieta, quieta, encosta o seu ouvido, o seu rosto no peito dele, e fala, senhor, senhor, eu quero ouvir o senhor, eu quero me lembrar, eu quero saber, e se você não tem muito elemento, para gerar isso, vai ler bíblia, que você vai começar, a arquivar, coisas que são, decretos eternos, para você proclamar, em qualquer situação, em qualquer situação, naquelas que a gente, não tem condição emocional, ou a gente realmente, não tem de onde tirar, o Espírito Santo vem, e libera uma palavra, profética, porque se você foi enviado, se Cristo está em você, ele vai te capacitar, com palavra profética, como fez com esses profetas, para que todos, edifiquem, e prosperem, quais situações, da sua vida, você não sabe o que dizer, quais situações, da sua vida, você precisa ter, uma palavra, de sabedoria, uma palavra profética, uma palavra, ousada, não é a força do braço, não é um negócio assim, do meu nervosismo, da minha, da força do meu, não, não, é uma palavra, dos decretos eternos, de Deus, a ação profética, é para todos, que tem Cristo, vivendo em si, mas quando nós estudamos, sobre o ministério profético, nós somos levados, pela palavra, a entender, que há também, o ofício, do profeta, no antigo testamento, haviam alguns, alguns, escreveram, e deixaram escritos, seus livros, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Jonas, profeta Obadias, Miqueias, profeta Daniel, profeta Elias, homens, que o Espírito Santo, vinha sobre eles, trazia, o que deveria ser dito, e entre o que deveria ser dito, também, inúmeras vezes, trazia, uma revelação, do futuro, trazia, uma instrução, futura, e o ofício, do profeta, hoje, também, envolve isso, Deus, tem pessoas, a quem ele, revela, o futuro, a quem ele, revela, o que se deve ser feito, mas, a necessidade, disso, é, muito, menor, do que a necessidade, do palavrear, sabe por quê? Porque, naquele tempo, no antigo testamento, o Espírito Santo, vinha sobre, um, instruia, liberava a palavra, e ia embora, mas, em Atos, em Jerusalém, no dia, de Pentecostes, o Senhor, havia avisado, dez dias antes, Jesus disse, eu vou para o Pai, e eu vou rogar ao Pai, e ele, vos enviará, o Consolador, e naquele dia, no Cenáculo, em Pentecostes, o Espírito Santo, veio, e passou, a habitar, dentro, de nós, o Espírito Santo, está, dentro, de nós, ele, continua, usando, alguns, que vão, trazer, uma palavra, de revelação, do futuro, uma palavra, de instrução, de revelação, de palavra, de conhecimento, de alguma instrução, que só o Senhor, deu para ele, naquele momento, mas, irmão, eu e você, temos o Espírito Santo, dentro de nós, em todo o tempo, eu e você, não precisamos, mais, só de uma palavra, de revelação, futura, mas, de uma palavra, profética, que está, disponibilizada, no texto sagrado, e eu e você, temos o Espírito Santo, e nós podemos, disse o Senhor, o Senhor disse, eu não estou falando, de eu e você, fazemos essa, bagunça, do misticismo, de revelamentos, nem é revelação, mas, se o Espírito Santo, está dentro de mim, eu já não preciso, como no Antigo Testamento, que em algum momento, por pura graça, e misericórdia, do Senhor, um profeta, que vem lá, de Jericó, e ele vem, vai chegar aqui, ele vai ter uma palavra, profética, não, hoje o Espírito do Senhor, está em cada um, dos seus filhos, o corpo de Cristo, está na terra, então, o Espírito do Senhor, vai nos dando, toda a condição, de liberar, palavras proféticas, e, e quando, quando for preciso, de uma, revelação, divina, o Senhor, pode dar a você, o Senhor, pode dar a outro irmão, mas, no dia a dia, irmão, não abra mão, de liberar, a sua voz, liberar, palavras, proféticas, aquilo, que Deus, já colocou, para mim, para você, também, não fique, preso, a um misticismo, a religiosidade, de ter que buscar alguém, aí o Senhor, deu alguma palavra, profética, para você, revela, o que vai ser, você não depende, mais, de que alguém, vem, revela, o que vai acontecer, você anda, cheio do Espírito Santo, então, você anda no descanso, você anda na paz, você anda na direção, você anda sobre os princípios, e, quando for preciso, não tenha dúvida, o Senhor, traz, aquilo que Ele quer, de uma revelação, futura, eu e você, precisamos aprender, sobre os cinco ministérios, de Cristo, eu e você, precisamos viver, firmados, em tudo aquilo, que o Senhor, nos dá, e nos disponibiliza, na sua palavra, Efésios, capítulo 4, leia comigo, o versículo 8, se você, você é crente, você precisa mudar de vida, e viver o ministério apostólico, significa, viver debaixo de autoridade, autoridade, não é aquele sujeito, que governa aquela igreja, ou que administra aquela igreja, ou que lidera aquele determinado ministério, autoridade, autoridade, não é o sujeito, que manda em você, autoridade, não é o sujeito, que você tem dependência, dele, autoridade, é um canal, do Senhor, alguém, que tem relacionamento, com o Senhor, e que pelos frutos, você entende, Deus, flui, através dessa pessoa, Deus, me pôs em convivência, Deus, me pôs em aliança, Deus, me pôs em interdependência, eu recebo de Deus, então, eu tenho autoridade, às vezes, é o professor, às vezes, é o motorista, em cada momento, em cada situação da vida, vai ter alguém, que o Senhor põe, que tem autoridade, sobre a minha vida, e que eu dou testemunho, de me submeter, àquela autoridade, eu não faço o que eu penso, eu não faço o que eu quero, eu não bato o pé, bato a mão na mesa, e só eu vou fazer, não, eu, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou andar, submisso, às autoridades, que Deus, estabeleceu, à minha volta, mais do que isso, eu entendo sobre pai, sobre mãe, eu entendo sobre irmão, sobre tio, sobre avô, avó, eu vivo família, de forma harmoniosa, e onde tem problema, porque tem mesmo, a gente busca, diante do Senhor, e conserta, e arruma, e cresce, porque a gente vai viver, em interdependência, porque nós dependemos, uns dos outros, das autoridades, que Deus, coloca à nossa volta, também, dentro de família, e mais ainda, eu também entendo, que eu não sou, quem eu acho, e quero ser, na igreja, entro e saio, faço o que eu quero, penso o que eu quero, acuso aqui, publico ali, não, não, eu tenho pessoas, a quem eu presto honra, a quem eu presto contas, a quem eu me submeto, a quem eu preciso interceder, a quem eu preciso, conversar, perguntar, tem pessoas, então, eu tenho pessoas, a minha volta, no corpo de Cristo, que são autoridades, de Deus, que o Senhor, pôs sobre mim, eu me submeto, a elas, então, o ministério apostólico, funciona, então, eu sou enviado, quando eu compartilho, no discipulado, minhas questões, familiares, pessoais, até mesmo, materiais, financeiras, alguém, põe as mãos, alguém me instrui, alguém me pastoreia, alguém me mostra a palavra, alguém me exorta, e eu vou enviado, por essa pessoa, para tomar atitudes, às vezes, algumas que eu nem achava, que deviam ser tomadas, ou que eu não entendia, que eu não queria, eu me submeto, porque a palavra do Senhor, às vezes, eu nem sabia, que era naquele caminho, mas eu enviado, vou por aquele caminho, e eu prospero, porque aquilo começa também, a ser uma palavra profética, sobre minha vida, e se eu estou debaixo, do ministério apostólico, se eu me sinto, e sei que sou, enviado do Senhor, para esta vida, nessa terra, eu também uso o recurso, que o Senhor nos dá, da palavra profética, porque a palavra está em mim, a palavra flui no corpo, versículo 8, Efésios 4, 8, por isso diz, ele, quando subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons, aos homens, no YouTube, você pode assistir, as duas primeiras ministrações, sobre os cinco ministérios, de Cristo, e semana passada, nós vimos, há duas semanas atrás, nós vimos, o Senhor levou cativo, tudo que porventura, nos aprisiona, essa era uma palavra profética, lá de ídolo, lá de, daqueles profetas, nos dias de Jerusalém, da reconstrução, do templo, e do muro, o Senhor, não vai ter jeito, o Senhor liberou, uma palavra profética, o Senhor levou, cativo, o cativeiro, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos deu recurso, o Senhor vai nos dar vitórias, sobre os nossos inimigos, o Senhor vai nos fazer prosperar, até o dia que eles chegaram, reuniram todos, na praça, e eles adoraram o Senhor, porque o templo estava reconstruído, os muros estavam reconstruídos, Jerusalém estava reconstruído, o povo continuou prosperando, e assim vai ser com a minha vida, e a sua vida, irmão, ele levou cativo, o cativeiro, e concedeu dons, aos homens, na primeira ministração, você ouve sobre, Deus te deu dons, não é para você ficar, como um brasileirinho, um mineirinho, frouxo, aqui, sem não, não sei, ai, meu Deus, é para você, se levantar, se precisa estudar, vai estudar, se precisa de orientação, vai buscar orientação, se precisa de perdão, vai perdoar, se precisa de, mover os do Senhor, de libertação, se submeta, Deus vai te libertar, mas os dons, que Deus pôs em você, faça-os prosperar, no Senhor, não na força do seu braço, faça-os prosperar, e não se prospera, nos dons, que o Senhor nos deu, se não, pelo caminho, dos cinco ministérios, do corpo de Cristo, ora, o que quer dizer, subiu, se não, que também havia descido, até as regiões inferiores, da terra, aquele que desceu, é também o mesmo, que subiu, acima de todos os céus, para encher, todas as coisas, e ele mesmo, concedeu, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista, o aperfeiçoamento, dos santos, Senhor, eu quero ser, aperfeiçoado, tendo em vista, o aperfeiçoamento, dos santos, para o desempenho, do ministério, para a edificação, do corpo de Cristo, eu quero isso, na minha vida, eu quero isso, na minha família, eu estou, desafiando você, a reunir sua família, que seja, cinco minutos, amanhã, reúna sua família, ore comigo aqui, nós estamos declarando, Senhor, todas as legalidades, que os demônios, estão recebendo, nessas festas, e cultos públicos, no Brasil, não alcançarão, nossa família, Senhor, eu estou orando, pelos meus vizinhos, não alcançarão, meus vizinhos, mas Senhor, na hora que eles, forem afetados, de alguma forma, por qualquer legalidade, Senhor, eu estarei aqui, eles virão a nós, porque eles sabem, que nós tememos ao Senhor, e nós vamos ter, uma palavra profética, para a vida deles, nós vamos ter, uma palavra pastoral, nós vamos orar, por essas pessoas, nós vamos ministrar, o evangelho, para essas pessoas, eu não quero ser, um sujeito, frouxo, omisso, que não faz, diferença nenhuma, no poder do Espírito Santo, na vida, as pessoas, estão à minha volta, você é crente, é, sou evangélico, não Senhor, eu quero ser alguém, enviado, se Cristo está em mim, se eu estou em Cristo, eu quero ser alguém, enviado, eu quero entender, minha missão, o Senhor me deu dons, com propósito, não é ganhar dinheiro, não é fazer arroz, não é ser engenheiro, não, não, é muito mais, do que isso Senhor, essas ferramentas, são maravilhosas, e eu quero valorizá-las, eu quero cuidar delas, mas elas tem um propósito, o Senhor me pôs nessa empresa, o Senhor me fez esse profissional, o Senhor me deixou estar em tal lugar, o Senhor me pôs em tal empresa, em tal família, o Senhor me pôs morando em tal lugar, tem um propósito, e eu tenho dons do Senhor, e eu vou prosperá-los no Senhor, então eu preciso entender, sobre os cinco ministérios, eu preciso viver os cinco ministérios, eu preciso viver Cristo, e eu quero isso para a minha vida Senhor, 1 Coríntios capítulo 14, o verso primeiro diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, se não a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, e consolando, leia comigo, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, e consolando. Quais são os assuntos da sua vida? Quais são as circunstâncias da sua vida? Que você precisa mudar a forma de reagir. Alguns entenderam que falar sobre os cinco ministérios de Cristo, é discutir um assunto teológico polêmico, quem crê, quem não crê, quem pensa assim, quem não pensa assim, tolice. Tudo que Cristo tem, Cristo é. Se Cristo tem cinco ministérios, esses são os cinco ministérios de Cristo, então Cristo é esses cinco ministérios. Cristo é um apóstolo, Cristo é um profeta, Cristo é um pastor, Cristo é um evangelista, Cristo é um mestre. Por isso a Bíblia está cheia de textos que diz, que eu e você precisamos ser discípulos dele. E eu não vou entender isso de forma mística, porque eu participo de culto, que boa, uma música foi muito gostosa, o louvor, aquela banda é maravilhosa, eu amo fulano, eu amo ciclano, não, 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 eu vou entender isso, se eu estudar e mergulhar na palavra. Eu estou estudando e mergulhando, Senhor. desculpa, eu só ouvi domingo, resto da semana, eu nem lembrei mais, Senhor. Que palavra! Não, e tem outra, eu vou te dar mais 15 homens, mulheres, que palavra! E aí você ouve todos os 15, durante a semana, na internet, e na internet é bom, porque aqui no auditório, eu não posso parar o vídeo, eu tenho que ficar assistindo o pastor até o final, mas na internet, eu posso parar o vídeo, mudar de vídeo, e eu ponho, eu já assisti 18, de um desse tema, eu acho que, ah, meu irmão, não, eu quero mergulhar na palavra, Senhor. Eu quero encarnar a palavra, eu quero entender sobre isso, eu quero viver isso, eu quero ter uma palavra profética para todos os meus desafios desta semana. Feche os teus olhos. Senhor, é possível que a gente se esqueça de tudo isso. Irmão, você não tem noção do esforço que eu tenho que fazer para eu não deixar a minha carne me fazer pecar o tempo todo. Senhor, quantas pessoas eu estou vendo aqui que há anos ouvem a sua palavra e quando eu vou ver os problemas, quando eu vejo as dificuldades, é só porque nunca pôs em prática nada que aprende aqui.